O homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher fez o altar. O trono exalta e o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza e a virtude a dignidade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força. A preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence e as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece e o martírio purifica. O homem pensa e a mulher sonha. Quem sabe é ter uma barra no cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço e cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher, aonde começa o céu. Esse é um poema de Vitor Lula.